Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Até o ano passado, os chineses investiram 45,6 bilhões de dólares no Brasil. Já o comércio bilateral, ou seja, a troca comercial entre os dois países, chegou a 58 bilhões de dólares só em 2016, o que representou 18% do comércio exterior brasileiro. Desta vez, os dois países sentaram à mesa para discutir novas possibilidades de investimentos com a criação do Fundo de Cooperação Brasil-China. O fundo é flexível, mas inicialmente o aporte será de 20 bilhões de dólares, dos quais 15 bilhões vindos dos chineses, com a contrapartida brasileira de 5 bilhões de dólares, disponibilizados por instituições financeiras como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES e Caixa Econômica Federal. Desde 2005, a China investiu cerca de 140 bilhões de dólares na América Latina. Com a criação do Fundo Brasil-China, além de estimular a produtividade e a competitividade, vai representar uma fonte a mais de recursos para financiar projetos de infraestrutura e logística no Brasil. E um deles seria a conclusão da Ferrovia Norte-Sul. A parceria com a China, como com qualquer outro país, está aberta. Ela pode se dar tanto via financiamento, como já vai acontecendo, quanto com a compra de empresas ou de projetos, que também já vem acontecendo, quanto com a vinda de algum especialista ou de vários especialistas, para ajudar os nossos especialistas a conduzir os projetos. O saneamento e a geração de energia também está entre as prioridades de investimento. O governo entende que os benefícios aqui são muito grandes, não apenas do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista também dos negócios. Então, essa é a área prioritária para nós.